Salve, salve ao povo! Sejam todos muito bem-vindos! Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal. Hoje é sabadão, dia 28 de outubro de 2023. Vamos juntos conferir mais esta oportunidade, que é um Buscar Jumbus 400 na versão panorâmica. O veículo Ani Modelo 1996, sobre o chassi Scania K113 TL, chassi 6x2, motor traseiro de 360 cv, um veículo que está bem calçado de pneu, pneus aí na média de 60% a 70% de borracha, o veículo possui também janelas coladas, ar-condicionado, termo king, porta independente para o motorista, um veículo que está bem alinhado na parte de estrutura, rodas em alumínio, rodas novas, segundo o anunciante, janelas com vidros escurecidos, parte frontal ali, para-choque, já com as milhas em LED, placa no padrão Mercosul, retrovisores avantajados, aí da linha Buscar, né, posterior, linha 2000, e também porta central para acesso ao salão. Então, um veículo que, na parte estética, está bem organizada. Internamente, o veículo possui configuração de 44 lugares no salão, mais dois na cabine, encosto de perna, carro com duas camas, e também passadeira inteira, nova, todo novo. Banheiro funcionando tudo, veículo, toda a parte aí, da parte interna, acolchoamento aí das poltronas, tudo novo, sem nada rasgado, veículo está tudo, a toda prova aí, todas as notas de serviço que o veículo foi feito aqui, que o proprietário está alegando, ele tem tudo provado com nota fiscal. Então, quem quiser mais informações, o link do anúncio está aparecendo aqui embaixo na descrição. Então, sempre de tempo, vamos conferir aqui o preço deste modelo, que é de 145 mil reais. O veículo encontra-se lá em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato no anúncio, que está aparecendo aqui embaixo na descrição. Sempre ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com a anunciante do veículo que é demonstrado, e todo o cuidado é pouco no caso de negociar com estes anúncios de internet. Beleza? Então é isso, mais uma oferta para você, espero que você tenha curtido este lindo Buscar Jumbus 400, na versão aí, é um LD, um veículo todo no padrão de cor amarelo, bem bonito na parte estética, rodas em alumínio, ar-condicionado Thermo King, veículo com as poltronas, veículo encosto de perna, duas camas, veículo que está em perfeito estado, ar-condicionado gelando perfeitamente, tudo revisado, câmbio já com tamborador, chicote do 124, então algumas melhorias aí, que o carro já tem. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, um excelente sabadão, e até a próxima aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.